Vamos falar de voto por aqui de eleição? Olha, você de casa sabe o que é o voto útil e o voto de veto? Pois bem, o voto útil é quando o eleitor quer ajudar quem tem mais chance. Já o voto de veto é quando o eleitor quer fazer com que um candidato específico perca. Eles influenciam diretamente no resultado das eleições. Confira! Com as eleições chegando é preciso ficar bem informado, mas não apenas sobre os candidatos, mas também sobre estratégias de voto. Você pode até nunca ter ouvido falar sobre o que é o voto útil e o voto de veto, mas com certeza já deve ter praticado um dos dois. Nós conversamos com um especialista, um cientista político, que vai explicar a diferença dessas duas formas de voto e também para que elas servem. Vamos ouvir o que ele disse. O voto útil, ele ainda faz muita diferença, né? Porque você vai naquela opção do menos ruim. Então o voto útil é caracterizado na cabeça do eleitor, entre dois candidatos, eu opto pelo menos ruim. Então o voto útil vai também nesse sentido, de dizer, eu não concordo muito com esse candidato, mas o outro é muito pior que ele, então eu vou, e esse outro aqui já está na frente mesmo, eu vou dar uma utilidade para o meu voto. Não é o voto útil, o voto tem uma utilidade. E ele é muito parecido, ele é muito próximo do voto de veto, né? Que é, como eu vou optar pelo menos ruim, obviamente eu vou evitar que aquele que eu considero pior não chegue nem perto de ser eleito. Então como é que eu faço isso? É rechaçando qualquer possibilidade de votar nesse candidato. Então o voto útil, o voto de veto, como você está colocando, eles estão muito próximos em relação ao objetivo daquilo que se pretende atingir numa eleição. E obviamente em determinados locais, mais precisamente cidades menores, essa ideia do voto útil, ela ganha uma outra primazia. Por exemplo, ah, eu não vou perder meu voto. Então eu voto em quem está ganhando, para eu poder dizer, ah, o meu candidato ganhou e o teu não. Na cidade maior, como Terezina, que é a capital, o voto útil ele ganha uma outra dimensão. Ele ganha uma dimensão na perspectiva daquilo que o eleitor espera mais, de um candidato do que de outro. E aí, obviamente, essa utilidade do voto, ela tem outras funções, né? Com quem está acompanhando esse candidato, quais são as propostas e as políticas que esse candidato apoia, quais são as ideias que ele defende, o que que pretende implementar enquanto gestor municipal. E aí esse voto útil, ele ganha uma outra dimensão, mais conscientizada, mais balizada, mais fundamentada. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão, para a TV Antena 10.